O controle de doenças da soja com fungicidas requer uma série de cuidados para que seja eficiente e produza os resultados esperados. O ideal é que a gente consiga ter o máximo de controle com o menor número de aplicações que seja possível, porque assim a gente evita que o fungicida fique bastante tempo exposto ao fungo, evitando assim que o fungo desenvolva resistência ao fungicida. Um cuidado importante, então, é fazer a primeira aplicação logo no início do florescimento da soja ou antes, caso as doenças já sejam detectadas antes do florescimento. Mas nesse caso é necessário monitorar a lavoura para ver se realmente tem doenças importantes da região ali na sua lavoura. No caso da ferrugem da soja, em que é difícil de fazer o monitoramento, uma alternativa é antecipar a primeira aplicação para o pré-fechamento das ruas, apesar que, neste caso, não é possível saber se essa aplicação foi de fato necessária ou não. No entanto, uma forma indireta de monitorar o surgimento da ferrugem na sua lavoura é monitorando o clima e os relatos de ferrugem nas lavouras próximas. Se o clima estiver chuvoso, com bastante molhamento foliar durante o dia, e se já houver relatos de ferrugem em lavouras próximas, com o mesmo estágio de desenvolvimento das plantas da sua lavoura, é provável que já haja ferrugem na sua lavoura, então é prudente fazer a primeira aplicação de fungicida. Um outro cuidado importante é a alternância de princípios ativos de fungicida. Nesse caso, é preciso lembrar também que o primeiro fungicida aplicado vai ser exposto a uma população fúngica menor, e à medida em que o tempo passa e os fungos se multiplicam, os próximos fungicidas serão expostos a uma população fúngica maior, aumentando, assim, as chances de que o fungo fique resistente aos fungicidas. O emprego de fungicidas multissítios é recomendado quando já houver ferrugem na lavoura, porque esses fungicidas multissítios, eles não deixam um residual na planta, só agem quando atingem o fungo-alvo, por isso não adianta aplicar fungicida multissítio preventivamente. Outras doenças também são importantes e devem ser consideradas, podendo inclusive ser o motivo da primeira aplicação de fungicida, como mancha parda, mancha-alvo e crestamento foliar. A Embrapa disponibiliza, todos os anos, publicações com os ensaios em redes de fungicida para as principais doenças da soja. Essas publicações são produzidas em parceria com diversos institutos de pesquisa no Brasil e estão disponíveis no site da Embrapa Soja. Basta procurar por eficiência de fungicidas e o nome da doença. E, finalmente, é importante observar as condições climáticas para a aplicação de fungicidas para evitar perda de fungicida por deriva, seja pela evaporação ou pelo arraste pelo vento.